Olá, a celulose é essa substância fundamental na fabricação de várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo, o papel. O meio ambiente que começa agora mostra como é o processo de produção. A retirada da celulose causa impactos no meio ambiente. Tem também um debate sobre o uso do papel ao lado das tecnologias. A celulose está presente na maioria dos vegetais. A indústria usa e abusa dessa substância. Ela é a base na fabricação, por exemplo, de plásticos e papel. E o Brasil está entre os grandes produtores desses derivados. Uma árvore como esta, de aproximadamente 20 metros de altura, com 18 de diâmetro, é matéria-prima para a produção de aproximadamente 20 mil folhas de papel como esta. Entendeu? Uma árvore, 20 mil folhas. Estamos na fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, e esta é a floresta plantada. Ela serve de demonstração para estudantes. É um exemplo de como funciona esse tipo de atividade no país. Quando o plantio está assim, é sinal de que está na hora da colheita. Neste caso, a exploração da madeira. Foram sete anos de espera. Daqui a extraída a celulose, que lá na frente vai ser transformada em papel. Primeiro, a madeira é cortada em pedaços de um metro, um metro e meio. Eles são descascados e transformados em pequenos pedaços que ganham o nome de cavacos. Esses cavacos, eles podem ir para dois processos para transformar em celulose. Um processo que é chamado processo mecânico, onde você produz um tipo de celulose para alguns tipos de papéis. Principalmente os papéis absorventes, papel toalha, papel higiênico. Então é mais feito, produzido com celulose mecânica. Lógico que tem de ter um pouco de celulose para dar resistência. Porque a celulose mecânica não tem muita resistência. Mas 90% desses papéis é de celulose mecânica. O segundo processo é o químico. Os cavacos vão para um digestor, como se fosse uma panela de pressão. A madeira é cozida com produtos para a separação da celulose. Ela pode ser usada in natura, como na produção de papel pardo, por exemplo. Ou ganha componentes que permitem o branqueamento para deixar o papel assim, do jeito que todo mundo conhece. O engenheiro florestal da Universidade de Brasília explica a diferença da celulose do eucalipto e do pinus, usados na fabricação do papel. Essa celulose pode ser usada, a que sai diretamente, chamada celulose in natura, ou pode ser uma celulose branqueada. Dependendo do tipo, a finalidade, que papel você vai fabricar. E a fabricação de papel? Essa celulose adicionada a aditivos químicos, como o caulim, o amido, ele então vai formar o chamado papel. A fibra curta, que o mercado chama, é a proveniente de folhosas, principalmente de eucalipto. Ela tem um tamanho de fibra entre 1 a 2 milímetros, mais ou menos, o comprimento de fibra. É para produzir papéis, mas imprimir, ela dá uma melhor acomodação, um papel mais macio. Ela dá uma melhor acomodação na formação da folha. O papel de fibra longa é o papel proveniente de conifras, principalmente o pinus. E é mais para a resistência. Esse outro engenheiro florestal esclarece que a exploração da madeira no Brasil só é feita em florestas plantadas. Ela foi implantada para essa finalidade, então nós não estamos desmatando áreas com vegetação natural para a produção de celulose. Primeiro a gente define o objetivo do plantio. Na sequência a gente seleciona a espécie ou as espécies mais apropriadas para aquele uso e que tenham condições de produzir aonde a gente está plantando. Se é, por exemplo, se eu estou no sul do país, eu tenho algumas espécies com potencial para serem cultivadas lá. Se é no centro-oeste, são espécies já com características um pouco diferentes. Então começa assim, selecionando o melhor material para o ambiente que a gente vai estar plantando e para a finalidade que a gente estabeleceu. O Brasil é o maior produtor de celulose de fibra curta do mundo e o nono de papel. A atividade é coordenada pelo Ministério da Agricultura, que definiu a política agrícola para florestas plantadas. O meio ambiente por inteiro foi conhecer o trabalho de uma fábrica de papelão em Ceilândia, no Distrito Federal. O material que chega nada mais é que a própria celulose. São papéis recicláveis em forma de bobinas. Cada uma pesa cerca de uma tonelada. Para dar início ao processo, são usadas três bobinas. A cola é para juntar as camadas. E logo o papelão ganha forma e já sai do tamanho programado para corte. Olha só. A próxima etapa é a impressão. A hora em que as empresas colocam a marca do produto. Em seguida é feito o acabamento. É um ciclo que alimenta toda uma cadeia, né? Desde o catador lá até uma grande indústria que é a que processa o papel. Que é distribuído para várias cartonagens no Brasil inteiro. Do porte da nossa, do padrão da nossa. Então, isso aí não para. Eu acho que no Brasil inteiro aí é bem concorrido. No Brasil, a produção de cartonagem, como o papelão, por exemplo, não para. Até porque a demanda por esse tipo de produto é grande. Nesta fábrica onde nós estamos, são produzidas cerca de 250 toneladas por mês. Todo o material é vendido para cidades do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Para se ter ideia, é como se fossem vendidas mais de 300 mil caixas como essa daqui. E graças a celulose, Matheus não tira o sorriso do rosto. Conseguiu o primeiro emprego na fábrica. Pego o folheto e vejo qual é a medida, faço a medida. Aí o operador faz o resto para passar a caixa. Está gostando de trabalhar nessa área? Aham, estou. E o programa desta semana recebe Eleazar Volpato, engenheiro florestal e professor da Universidade de Brasília. Aqui conosco também, Sibeli Delar Melina, advogada e especialista em direito ambiental. Aos dois, muitíssimo obrigada pela presença. Uma honra recebê-los aqui. Gostaria de começar o programa sabendo de vocês, a opinião de vocês, quanto ao decreto 8.375 de 2014, que definiu a política agrícola para as florestas plantadas. O que mudou com isso e que benefícios esse decreto trouxe para a atividade? Vocês acreditam que de verdade houve benefícios? Bom, no primeiro momento o fator relevante foi a mudança de competência de um ministério para o outro. Nós estávamos até conversando aqui com o professor a respeito disso. A questão ambiental é interdisciplinar, mas hoje, oficialmente falando, ela vai ser tratada a partir do Ministério da Agricultura. É muito novo, ainda não dá para se perceber o benefício na prática, mas é algo bem delicado, bem complexo para ser tratado com bastante cuidado, como a questão florestal toda é. A indústria da celulose, a produção da celulose, ela vem necessariamente da floresta plantada, da madeira da floresta plantada, em 100% dos casos? Então, no caso do Brasil, atualmente, considerando a logística de produção e a organização do setor, 98% da matéria-prima vem de floresta plantada, que ocupa 0,8% do nosso território. É um setor muito organizado, tanto do ponto de vista de plantio, quanto do ponto de vista de extração e produção. Até por ser uma indústria que, num passado não muito longo, não muito distante, teve a pecha da poluição muito grande, de uma intervenção com poluição muito alta, o setor se organizou para mostrar que é possível trabalhar sustentabilidade dentro do setor. Por exemplo, a questão do sequestro de carbono nas florestas de eucalipto existe, e questões hídricas que eles tratam com todo cuidado. É óbvio, gente, se há intervenção humana, vai haver efetiva ou potencial poluição ou alteração no sistema, isso é fato. Mas o que se percebe? Uma organização no sentido de minimizar os riscos potenciais e os efetivos, para que o setor, inclusive, tenha menos gasto, porque sai caro poluir. O setor, vamos dizer assim, de celulose e papel, no momento, vamos dizer assim, ele tem capacidade de pagar taxas de juros, vamos dizer, para finanças, tem mercado, tem demanda. Então, essa é uma questão que, talvez, dentro do Ministério da Agricultura, ele vai precisar de pegar recursos, sempre do BDS, as linhas de crédito não se diferenciam muito. Não é questão, mas ele vai ficar, vai ser obrigado a fazer cortes de curto prazo, a não ser que restrinja o mercado e, vamos dizer assim, e só ele vai atender o mercado de fornecedores de madeira serrada, por exemplo. A atividade de florestas plantadas, ela exige licença ambiental e a indústria de celulose também? Sim, sim. Qualquer intervenção em áreas de florestas nativas, vamos dizer, requer uma autorização, porque tem regras. Numa reserva legal tem que ficar em determinados lugares. Quer dizer, não se pode suprimir, desde 1934, não se pode suprimir cobertura florestal sem que haja uma devida autorização ou licença ambiental. Eu, no segundo momento, nas áreas em que não é necessário licenciar, por não se tratar de APA, de APP ou de reserva legal, você tem que ter o controle do plantio por um ano. Então, você tem que acompanhar o processo de produção, independentemente, mesmo que não se trate de uma área de preservação, mesmo que interesse, empreendedor pudesse produzir. E, no caso da indústria de celulose, mais ainda, porque é uma atividade potencialmente poluidora e, sem licenciamento, ele não trabalha. Qual a contraprestação de quem está, da empresa que produz a celulose para o meio ambiente? Nós temos que considerar, primeiro, o setor primário, depois o setor secundário. Depois, nós temos um impacto no solo, na água e no ar. Na questão do ar, por exemplo, não é possível, hoje, receber recursos do sequestro de carbono. Porque ele presta um grande serviço. Ele faz o sequestro, melhora a qualidade de água, a biodiversidade, a princípio. Porque a floresta pensada é uma pressão. Não, não somente, porque na propriedade rural, florestal, e lá você é obrigado a manter parte. Como as próprias imagens, as que foram apresentadas aqui, mostram, que você verifica que há uma grande quantidade de floresta, de árvores de cobertura de floresta nativa dentro dessa... Então, uma das contrapartidas é exatamente isso. A outra é a contribuição, porque quando você compara com outra atividade, mas mesmo na questão do... Vamos imaginar que nós temos hoje, o papel podia ser substituído muito bem pelo plástico. Nós temos até o dinheiro de plástico, não é? Poderia. Só que seria uma má escolha, porque esta matéria-prima, que substitui o papel, não vai dar nenhuma contribuição no momento, e ao contrário. Ela traz o material do petróleo, do carvão, e vai jogar na atmosfera, queimando. E não oferece nenhuma possibilidade econômica de sustentar os espaços territoriais com cobertura florestal, que nós precisamos de uma alta taxa de cobertura florestal. A Europa tem 44% do seu espaço com cobertura florestal. O Japão tem 68%, Finlândia mais ainda. Quer dizer, nós estamos, Paraná, com 11%, São Paulo, menos. Aí, ele não suporta, o mundo não suporta que o elemento dele seja reduzido dessa forma. A contribuição, o impacto negativo sobre a água, sobre o ar, sobre a biodiversidade, essa área é trágica. Então, quer dizer, nós precisamos de atividades que sejam amigáveis, contribuam para a manutenção do movimento. Não fique, por exemplo, o governo atua com as unidades de conservação. Não só partes e tal, mas também floresta nacional, que sejam manejadas. Depois da internet e outras tecnologias, você usa papel como antes? É só um instante. O meio ambiente por inteiro está de volta. Você usa tanto papel como usava até o final da década de 90, quando o Brasil conheceu a internet? O produto ainda é fundamental, mas aos poucos é substituído por tecnologias que garantem praticidade e menos desperdício. No dia a dia, você ainda usa o papel? Eu ainda uso. Eu acho que é bom usar ainda, mas não tanto como antes. Eu acho que alguma coisa você anota sempre no dia a dia, mas não tanto como antes. Eu acho que hoje em dia, celular, então hoje tudo você tem até bloco de notas no celular. Pois é, a verdade é que ele vem sendo substituído pela tecnologia. Celular, tablet, iPad, com essa tecnologia hoje em dia tudo é digital. Hoje até no estudo mesmo, na faculdade mesmo, hoje tudo é digital. O professor tem que passar alguma coisa, já encaminha direto para o seu e-mail, para o seu tablet. Então o papel já está fora de cogitação. Hoje em dia, bastante zero utilidade. Encontramos o Manuel. Ele também é daqueles que praticamente não usa mais o papel. Nem em casa, nem no trabalho. Só quando é preciso mesmo. E acredite, até tomou um susto quando teve que assinar recentemente um documento. Recebeu o passaporte agora há pouco e a dificuldade em escrever o meu nome. Porque não usa muito já, só tem essa prática de escrever no dia a dia. Porque hoje o telefone a gente escreve rapidamente e é muito mais rápido, né? Muito mais prático. Tudo bem, Manuel, isso acontece mesmo. A avalanche da tecnologia acaba fazendo com que as pessoas mudem o hábito. Quer ver alguns exemplos? Hoje existem escolas onde os alunos não precisam mais carregar todo aquele peso de material. O material didático agora é aplicativo de tablets. Em um equipamento como este é possível ter dezenas, centenas e até milhares de livros. Já algumas empresas aderiram à tecnologia com armazenamento digital. E com isso reduz o desperdício do papel. Além da economia, compromete menos o meio ambiente. Nesta editora em Brasília, os livros digitais, também chamados de e-books, já fazem sucesso entre os leitores. Principalmente pela praticidade e conforto. A diferença básica é a facilidade que a pessoa tem de carregar no tablet, no iPad, dois, três mil livros. Facilidade de poder mexer, poder fazer a leitura em qualquer lugar para ele, de tantos livros. E também o valor que normalmente é mais barato, né? Porque alguns critérios que se usam no livro impresso não tem no livro digital. O livro digital nada mais é que a versão eletrônica de um livro impresso. Nesta editora, por exemplo, o catálogo conta com cerca de 3 mil livros universitários. Quase 2 mil tem versão e-book. E aí o consumidor pode até sair no lucro. É que os livros digitais têm um preço mais em conta. O preço cai entre 20% a 50%. O gerente da filial diz que as versões eletrônicas têm conquistado muitos leitores. O livro tradicional ainda é preferência da maioria. Mas pode ser por questão de tempo. A relação um pouco mais antiga já ainda tem essa certa resistência. Apesar de a gente ter alguns que gostam de mexer. Mas aí fica mais evidente para o nosso ramo, os alunos que estão entrando nas faculdades. Esse sim exigindo mais dos professores o uso do livro digital. E no dia a dia de vocês? Eu diria que seria uma pena, vamos dizer assim, nós não precisarmos mais de floresta ou mais de papel. Porque às vezes há até uma colocação equivocada. Ah, eu vou economizar o papel para não destruir as florestas. Ao contrário, use o papel, abuse do uso que nós vamos manter mais áreas florestais. Porque não é a produção de celulares de papel, no caso, não sou sendo advogado de nenhum interesse. Na verdade, ele está em áreas que sejam agrícolas. Porque na área que não pode plantar, na APT não se planta. E, vamos dizer assim, não é a destruição das florestas nativas, não está sendo causada pela atividade florestal. Está sendo causada pelas atividades que não sabem, não podem, ou não se adaptaram à convivência com as florestas. A gente não me manda, a gente poderia dizer, as hidrelétricas que hoje estão mudando, porque as grandes barragens se fazem, usam-se outras técnicas. A agricultura e a pecuária, no mínimo interno e em todos os lugares, é a atividade que mais ocupa espaço e é incompatível no estilo de vida de hoje, conviver com as florestas. Então, quer dizer, é um equívoco. Nós temos as nossas estradas, nós temos as nossas cidades que usam ou ocupam as áreas silvestres. Como é que vocês classificariam os principais benefícios da floresta plantada? É sustentável porque existe um ciclo. Você planta, colhe, planta, colhe, maneja o solo. E, obviamente, tem um reflexo social importante, porque gera emprego, gera renda. Tem a questão do mercado de crédito de carbono, que é um mercado em ascensão e pode ser usado pela própria indústria de cirulose. Então, assim, a floresta plantada, ela traz benefícios, inclusive, para a recuperação de área degradada. Porque, como o doutor falou, você não vai plantar eucalipto para cortar e fazer papel em área de floresta nativa, em flome, em área de impacto nacional. Então, ela tem um ciclo muito benéfico. Bem ou mal, apesar da questão de ressecamento de solo e de base hidrográfica, tem a contrapartida da estrada. Nós temos que dizer, quer dizer, a gente poderia quase que dizer que a maior vantagem seria econômica. Quando não se tem o pagamento, vamos dizer assim, seria econômico. Ambientalmente, seria melhor o manejo de uma floresta nativa. Manejando, nós vamos precisar de mais áreas. A produção, enquanto uma área de, por exemplo, para celulose de papel, é necessário porque é preciso trabalhar com material homogêneo. É muito complicado, não dá de trabalhar com floresta nativa. Quer dizer, a questão econômica. Você vai produzir mais, enquanto uma área de floresta manejada, floresta nativa. A produção de um metro por hectare ano, é uma boa produção de madeira. Numa área de floresta plantada, com pinos e com calipo, que aí você pode selecionar a espécie, um manejo mais próprio, você obtém 20, 30, 40, 50 metros por hectare ano. Então, é uma questão que o meu prazo de corte é muito mais difícil. O custo do dinheiro, mas as floreças são necessárias. Como nós vamos fazer? Nós precisamos encontrar um caminho. Não adianta querer jogar no colo do produtor rural. Você proteja aí, que é 10% da população que tem as propriedades rurais. E 90% que são no urbano, dizem assim, nós não queremos ganhar tudo de graça. O governo precisa participar com a criação de flores nacionais, estaduais, municipais, para poder manter esse maciço em quantitativo, em qualidade, em localização e distribuição adequada. Porque elas são fundamentais para a produção, seja agrícola, polinização é maior, seja proteção do vento, qualidade da água, do ar, a questão climática. O ambiente, o nosso meio ambiente faz parte, é intrínseco, a cobertura florestal é um dos quatro elementos, ou cinco do sistema. Fauna, flora, ar, terra e água. Se você destrói um deles, o que vai acontecer? O sistema se desmorona. Claro. Doutora, e a lei estabelece a necessidade de aprovação prévia de um plano de manejo florestal sustentável? Depende de onde você vai plantar. Por exemplo, numa área agricultável em propriedade, considerando agora que é a competência do Ministério da Agricultura. Imaginemos um pequeno agricultor que resolve plantar eucalipto numa área de sua propriedade, uma pequena propriedade. Ele pode, ele tem um percentual para fazer isso, inclusive, manejando com as espécies nativas regionais. Naturalmente, dependendo do local onde ele plantar, ele vai precisar de licenciamento. Agora, numa região, por exemplo, de área degradada, em que ele vai plantar para cortar, para fazer a celulose, num ciclo de plantio e corte, que, no caso do Brasil, considerando questões climáticas e de solo, leva sete anos para uma árvore estar plantando para a produção, ele não vai precisar. Agora, é lógico, para transportar esse material até começar a cadeia de produção, dependendo da legislação onde ele está localizado, ele precisa de autorização para transporte, num nível federal DOF, que é a autorização para você transportar produto florestal, seja ele uma tora de madeira ou um pedaço de madeira já acirrado. Então, a questão do licenciamento vai levar em consideração também a localização desse plantio. E a questão do manejo também leva em consideração onde ele está localizado. Um plano de manejo que vai inserir, por exemplo, uma área de preservação permanente, e aí você tem que inserir a população tradicional, você tem que fazer um plano de manejo multidisciplinar, com a participação da sociedade civil, naturalmente, você precisa de um licenciamento. A indústria mesmo da celulose, todo o processo de produção, a empresa precisa estar localizada numa área específica por ser uma atividade altamente poluidora? No passado, nós criávamos os distritos florestais, para facilitar as infraestruturas, e também, logicamente, um fator limitante é a condição do meio, o solo e toda a infraestrutura. Não, a princípio, não há, no nosso ordenamento atual, você pode fazer política, fazer um ordenamento territorial, um zoneamento, dizendo que nessa região nós damos incentivos fiscais. Isso, isso, aquilo. É possível ser feito. Eu não sei em que nível esse plano, vamos dizer assim, ou vai ser tratado esse assunto. É possível ser feito isso por razões econômicas, eu diria até por razões ambientais, que é possível você reduzir. Então, eu não quero que os municípios tenham o maior, o X% de florestas plantadas, porque as florestas nativas, florestas naturais, elas têm muitas funções, elas conservam a biodiversidade, têm valores muito além de uma floresta plantada. Só que é a floresta, como se falou, pelo desbenefício, a questão econômica, a questão, o esforço para obter o mesmo material é muito menos, quer dizer, é muito mais eficiente trabalhar com florestas, vamos dizer assim, plantadas, mas dependendo, naturalmente, da sua finalidade. Muito obrigada, doutora, professor, muito obrigada por toda a explanação aqui, foi de grande valia para nós, viu? Muitíssimo obrigada você também pela companhia, o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho